Mas um problema a surgir, qual é que é a solução? Inevitável que aí continua na chão, opção Que a pancada sempre é forte, vem este é manutenção Atrás que as maiores decepções, parcem as maiores lições Qualquer um na merda até que aí Mas eu iludito ficar na heli, se xerfre até curtir Autoestima é de ser minha que ele me jorli É saber onde tem valor, sem comparar-te alguém a mim Desculpa para que a melhorar, vou poder chamar minha mente De ser um data, mas saber quando tu vim Na Havana, Sonsen, Dinamarca ou Brasil Quando um coxa que ele trilha para andar, mim é que estou a instruir Duvida, assaltam, em alguma situação Sem mapa nem GPS, não tive que escolher uma direção Porque é vida escuridão, sigo em minha missão Me conhece melhor minhas medos, interior minhas visão Persistência Um ninho é que te separa vencedor de um perdedor A hoje vou te chorar, por mesmos motivos que amanhã vou ter Aceitável as condição, tem bilhões, mas pior que pouco Bom, melhor adversário é bom mente Adversidade só é permanente Sem nada vou querer fazer para livrar-te-os Entender quem é a paz maioritariamente Depende da minha vontade de ser consistent Para este dia, hoje, um tipo que derrotamento não difama O espiar rivalidade contra a gente Toda a gente pode motivar e começar a andar Mas o que é que tem disciplina na fin Te chega Às vezes não tem que parar, repara onde que nota E aceita que às vezes não está no estou, muito bom por arrancar Aproveita quando se não escorre o dredo Não é para preocupar quando escorre o mar Também passa sempre, é que está dura Não é que está perdendo conto, não te falha Não te perdendo conto na trajeta Não te para de tentar A vida não se muda mais dura por causa de nosso cor Mas não eleva a nossa vida, não luta mal, é que for Estou presente, conecta-me a vos valores Vou poder ser feliz em um dom, mas não sem paz interior Persistência Uma linha que te separa vencedor de um perdedor A hoje vou te chorar Por mesmo os motivos que amanhã vou ter Aceitável as condições, tem bilhões, mas pior que vou Bom, melhor adversário é bom, mente A adversidade só é permanente Se nada vou te fazer para livrar-te Oh, yeah, 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 yeah Vamos ver S.E.G.